Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9, versículos 22 a 25 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, o filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos, se alguém me quer seguir e renuncia a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, ontem nós celebramos o dia de cinzas, depois hoje, amanhã e depois, quinta, sexta e sábado depois das cinzas, abrindo-nos então para a perspectiva do primeiro domingo da quaresma, que será dentro de pouco celebrado. E esses dias fazem ecoar os convites que a igreja nos ofereceu na quarta-feira de cinzas. O primeiro deles é a decisão pelo seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ter a si mesmo como mestre, se quiser, depois, como diz o povo, vai quebrar a cara. Você pode, quem sabe, escolher algum ídolo, alguns seguem até jogador de futebol como se fosse uma divindade, outros seguem filósofos, pensadores, correntes políticas, filosóficas. Eu quero provocar com muita delicadeza e firmeza a cada um de nós para que façamos a escolha certa. A escolha de seguir a Jesus Cristo no discipulado, na prontidão para ir atrás dele e descobri-lo como Senhor de nossa vida. Descobri-lo como mestre, mas, acima de tudo, descobrir que Ele é nosso Deus e nosso Senhor. E somos chamados a sermos discípulos de Jesus. Que a sua palavra nos transforme com a sua força no dia de hoje e que nós nos decidamos de novo e sempre mais a sermos discípulos fiéis de Jesus Cristo. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.